Oi, eu sou a Ingrid da Quartzolite e eu vou estar aqui também mostrando as grandes novidades aqui na feira, junto com a Elza e com a Renata. E hoje eu quero mostrar pra vocês esse grande lançamento, a Cimente Cola Rende Mais, que promete seu lançamento do ano, hein? E eu vou trazer um pouquinho de spoiler nesse vídeo, então acompanha até o final pra saber tudo sobre a Rende Mais. Então pessoal, eu estou com o Lucivando e a Regiane e eles toparam participar do nosso super desafio sobre a Cimente Cola Rende Mais, o novo lançamento que nós trouxemos aqui na Revestir 2024. Então, é um desafio bem simples, eu vou fazer 4 perguntinhas sobre o nosso lançamento e quem responder certo vai ganhar um super kit no final. Vocês estão preparadas? Então vamos lá, a primeira pergunta. Um saco de 10kg de Rende Mais possui o mesmo que uma embalagem comum de quantos quilos? Resposta A, 10kg. Resposta B, 15kg. Ou resposta C, 20kg. 20kg. E os dois acertaram! Segunda pergunta. Um dos benefícios da Rende Mais é ela ser uma argamassa mais leve para carregar, misturar e aplicar. A resposta é, verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. Mas caramba, vocês entendem tudo! Então ainda tá, será que os dois se vão levar a brinde hoje? A pergunta número 3. Quantos anos de garantia a Cimente Cola Rende Mais tem? A, 10 anos, B, 15 anos, ou C, 20 anos? 20 anos. 20 anos. Vocês estão copiando a resposta do outro ou eu tô entendendo errado? Acertaram novamente, eles sabem tudo sobre a Rende Mais. E a última pergunta que vai ser a que vai decidir mesmo quem vai ganhar esse prêmio ou se os dois vão levar pra casa um super kit. É verdade que a Cimente Cola Rende Mais faz a obra mais produtiva? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Os dois ganharam, eles sabem tudo sobre a Rende Mais. Parabéns, agora eu vou pegar o kit de vocês super especial. Então, gente, como prometido, os dois se deram super bem no desafio Rende Mais e vão levar pra casa um super kit nosso pra lembrar desse super lançamento. Espero que vocês gostem bastante, foi escolhido por muito carinho. E você, gostou dessa novidade? Logo, logo vai ser lançado pra todo o mercado. Então acompanha a gente nas nossas redes sociais e comenta aqui o que você achou. Até o próximo vídeo.